Eis que possam almas todas as coisas Eis que possam almas todas as coisas Eis que possam almas todas as coisas É vida que brota da vida É fruto que cresce do amor É vida que vence a morte É vida que vem do Senhor É vida que brota da vida É fruto que cresce do amor É vida que vence a morte É vida que vem do Senhor Eis que possam almas todas as coisas Eis que possam almas todas as coisas Eis que possam almas todas as coisas E faço almas todas as coisas Deixei o sepulcro vazio A morte não me segurou A pedra que então me prendia No terceiro dia rolou Deixei o sepulcro vazio A morte não me segurou A pedra que então me prendia No terceiro dia Ela rolou Eis que possam almas todas as coisas Eis que possam almas todas as coisas Eis que possam almas todas as coisas E faço almas todas as coisas E faço almas todas as coisas Eu hoje lhe dou vida nova Renovo em ti o amor Lhe dou uma nova esperança Tudo que era velho passou Eu hoje lhe dou vida nova Renovo em ti o amor E dou uma nova esperança Tudo que era velho passou Eis que possam almas todas as coisas 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 Uh, uh, uh